Música Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como determinar a capacidade térmica de uma garrafa térmica comum. Então para isso nós precisamos saber o que é capacidade térmica. Basicamente a capacidade térmica é a relação entre o calor absorvido e a correspondente variação de temperatura para um determinado corpo. De forma que conhecendo a variação de temperatura e a capacidade térmica podemos determinar a quantidade de calor absorvida por um certo objeto. Então nesse experimento nós vamos determinar a capacidade térmica de uma garrafa de café. Para isso vamos adicionar certa massa de água conhecida dentro dessa garrafa. Essa massa de água vai estar a temperatura que vai ser chamada de temperatura fria. Eu vou aquecer uma outra quantidade de massa de água conhecida e vamos adicionar dentro dessa garrafa de café. E aí utilizando um termômetro vamos saber as temperaturas da água quente e da água fria e vamos determinar também a temperatura de equilíbrio. Nós sabemos que menos o calor cedido é igual ao calor recebido. Então podemos utilizar essa igualdade para chegar no seguinte resultado para a capacidade térmica da garrafa de café. Então essa capacidade térmica pode ser calculada como o produto entre a massa de água quente, o calor específico e a diferença entre a temperatura quente e a temperatura de equilíbrio, menos o produto entre a massa de água fria, vezes o calor específico, vezes a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura fria. Isso dividido pela temperatura de equilíbrio, menos a temperatura fria. Então através dessa expressão matemática nós podemos determinar a capacidade térmica da nossa garrafa de café. Então vamos ao experimento. Nesse experimento eu utilizo essa balança para determinar a massa de água quente e a massa de água fria, porém é possível reproduzir o experimento com um recipiente que meça volume. Nesse caso eu mostro para vocês que através de uma seringa graduada de 10 ml eu consigo determinar 100 ml de água e esses 100 ml de água são exatamente 100 gramas de água. Então para fazer o experimento eu taro a minha balança, estou utilizando um becker como recipiente e aqui eu estou mostrando essa seringa com 10 ml de água. Então quando eu despede esses 10 ml de água na balança eu vejo que isso são exatamente 10 gramas de água, como eu mostro aqui agora. Então colocando 10 doses dessa seringa, como eu mostro aqui agora colocando a décima e última dose de água, eu obtenho 100 gramas de água. Então essa água que vai ser a minha água fria, vou colocar dentro aqui da minha garrafa de café, que vai ser o meu corpo para o qual eu vou determinar a capacidade térmica. Então eu tenho que colocar essa água e deixar dentro da garrafa e aí eu vou utilizar esse termômetro culinário, mas pode ser qualquer outro tipo de termômetro, para determinar a temperatura da água fria, que nesse caso é a temperatura ambiente. Da mesma forma, utilizando uma balança ou uma seringa, eu obtenho 100 ml de água, que na verdade são 100 gramas de água, e aí eu coloco essa massa de água para aquecer. Nesse caso eu estou utilizando uma chapa elétrica, mas isso pode ser feito, por exemplo, em um fogão. Quando essa água atinge determinada temperatura, nesse caso aqui estou utilizando aproximadamente 82 graus Celsius, eu posso desligar a minha chapa de aquecimento ou o meu fogão, e aí eu vou adicionar essa quantidade de água quente na minha garrafa térmica, como eu faço aqui agora. Despejado todo o conteúdo do meu recipiente, que nesse caso é o Becker, eu meço a temperatura de equilíbrio utilizando aqui o meu termômetro. Então eu adiciono o termômetro à minha garrafa térmica e aguardo alguns instantes até que a temperatura se estabilize. Como nós estamos vendo aqui agora, no caso do experimento que eu fiz, a temperatura se estabiliza em aproximadamente 54 graus e meio. Essa é a temperatura de equilíbrio. Então através desse valor, das massas de água quente e massas de água fria, das temperaturas fria e temperatura quente, nós podemos calcular o valor da capacidade térmica dessa garrafa de café.